Olá, meu nome é Amanda Queiroz, sou rocista do programa Pibiquiúfiba e irei apresentar o meu trabalho intitulado de Checklist Integripálpia do Complexo da Chapada Diamantina Bahia Brasil sob orientação do professor Adolfo Calou e tutoria de Rafael Pereira. Tricóptera kirby, a maior ordem de insetos originalmente aquáticos, são organismos holometábulas que vivem em sua maioria em ecossistemas docícolas, apresentam além da fase de ovo geralmente cinco estágios larvares e pulpa viante no ambiente aquático além do estágio adulto que vive no ambiente terrestre. Os tricópteros, ele é constituído por duas subordes, Anulipálpia e Integripálpia que apresentam 8,55 famílias respectivamente. Os Integripálpias foram divididos em dois grupos, os Periganides e o outro grupo formado pelos demais Integripálpias, que corresponde aos antigos Espicipálpias. Os antigos Espicipálpias, então, as famílias que apresentam larvas de vida livre que produzem os casulos próximo ao estágio de pulpa. Enquanto que os Periganides é compostos por famílias que produzem abrigos portáteis construindo, utilizando uma variedade de materiais. O conhecimento taxonômico de Integripálpia para o Brasil é composto de 10 famílias, 48 gêneros e 465 espécies. Para o Estado da Bahia, nós temos 6 famílias, 19 gêneros e 42 espécies. E para o Complexo da Chapada Diamantina, temos 5 famílias, 9 gêneros e 23 espécies. Levando em consideração os déficits do conhecimento, o presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento da fauna de Integripálpia no Complexo da Chapada Diamantina, Bahia Brasil, visando ampliar o conhecimento taxonômico Integripálpia, identificar as lacunas de conhecimento acerca da distribuição e biologia do grupo e, assim, contribuir para a superação dos déficits. Para a realização desse checklist, foram utilizados dados originais, oriundos do Museu História Natural da Bahia e do Laboratório de Entomologia Aquática, LEAC. Também foram considerados dados distribucionais presentes nas bases de dados GBIF e Specilink. Foi realizado um levantamento de literatura, em que foram considerados fontes de literatura primária e secundária. Os dados foram planilhados utilizando o programa Excel e os mapas de distribuição foram confeccionados utilizando o programa QGIS. Com este estudo, foram acrescentadas à lista 11 espécies à fauna do Complexo da Chapada Diamantina e agora temos um total de 9 gêneros e 34 espécies. Dentre as 5 famílias ocorrentes no CCD, a família Leptosséride é a mais rica em número de gêneros e espécies e apresenta 4 gêneros e 18 espécies, seguida por Calamosseratide, Odontosséride e Hidrobiosidae, que apresentam 1 gênero e 4 espécies cada. E, por fim, nós temos a Licopsyche, que apresenta 1 gênero e 3 espécies. Com isso, é acrescentado à lista 11 novas espécies, o que corresponde a um aumento de 31% no conhecimento das espécies de integra e pálpea para o Complexo da Chapada Diamantina, das quais 5 correspondem a novos registros para o Estado da Bahia, o que corresponde a 15% de incremento no conhecimento das espécies. Das 38 espécies ocorrentes para o domínio da Caatinga, 33 espécies ocorrem para o Complexo da Chapada Diamantina. E dessas, 12 espécies também apresentam ocorrências para o domínio da Mata Atlântica. Esse compartilhamento da fauna entre Mata Atlântica e Complexo da Chapada Diamantina pode ser justificado por vários fatores, como, segundo Santos Etial, através das bacias hidrográficas, nas quais a Chapada Diamantina, a Caatinga e a Mata Atlântica estão inseridos nas bacias do sudeste do país, o que pode explicar o compartilhamento de fauna entre ambos os domínios. Um outro ponto refere-se a estudos biogeográficos que indicam uma história evolutiva bastante complexa para a biota da Caatinga, na qual ocorreu intensas trocas bióticas com as regiões adjacentes, por exemplo, a Mata Atlântica, seguidas por isolamentos bióticos que originam novas espécies. Além disso, analisando as espécies presentes no Complexo, a sua maioria apresentam semáforontes desconhecidos, sendo que 70% nós temos adultos fêmeas desconhecidos e 93% dos maturos também são desconhecidos, o que evidencia uma das lacunas do conhecimento da biodiversidade, que se chama biodeficiência. Os dados distribucionais corresponderam a 624 registros de distribuições, dos quais 13% foi oriundo do Museu de História Natural da Bahia e do LEAC, 7% foi do GBIF Space Link e 80% foi oriundo da literatura. Das 33 espécies ocorrentes no Complexo da Chapada Diamantina, as 33 apresentam material depositado no Museu de História Natural da Bahia e 8 dessas espécies apresentam material tipo disponível no museu. Com isso, o presente trabalho contribui para a diminuição dos déficits de conhecimento, da biodiversidade e da distribuição, apontando o caminho para futuros estudos com o objetivo de diminuir as lacunas de conhecimento e fornecer subsídios para o planejamento e conservação da biodiversidade desse domínio, além de trazer um destaque da importância local e regional da coleção de tricópteras do Museu de História Natural da Bahia para a arofauna ocorrente no Complexo da Chapada Diamantina e no Estado da Bahia. Aqui estão os agradecimentos e as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada!